O velho Lobo Zagalo completa hoje 90 anos. Ele foi duas vezes campeão do mundo como jogador, uma como técnico e outra como coordenador da seleção. O único tetracampeão do mundo de futebol ganhou homenagem da FIFA. A minha paixão pela seleção era até quando eu não tinha sido jogador ou técnico. Eu já torcia pela seleção. As coisas foram acontecendo e o verde e o amarelo jamais saiu da minha cabeça. Eu tenho que agradecer tudo o que eu fiz. Eu acho que 50% da seleção brasileira, quando estive lá, o Zagalo é culpado disso. Nos ensinou a ter amor para a amarelinha, pelas cores do Brasil. Sempre defender o Brasil e as suas cores dentro e fora de campo. É um exemplo para todos nós. Estou perguntei. Vocês vão ter que me engolir!